Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com você. Espero que você tenha um alegre despertar no Senhor. Hoje, segunda-feira, nós continuamos a fazer oração, invocando Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, cuja festa também é feriado, dia 12. Coloque as suas intenções e certamente ela levará a Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores. Nesta manhã, a invocamos sendo Padroeira do Brasil, de todos os brasileiros. Ó refúgio e consolação dos aflitos e atribulados. Nossa Senhora Aparecida, cheia de graça e de bondade, lançai sobre nós, brasileiros, devotos, um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. e, de modo particular, nesta manhã, faço o meu pedido. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Animados e com confiança a vós recorremos, tomando-vos para sempre como Nossa Mãe, Nossa Protetora, Consolação e Guia, Esperança e Luz na Hora da Morte, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, Livre o Brasil de tudo o que possa ofender ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Nossa Senhora, Mãe Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos, ó Mãe, em todos os assuntos espirituais e temporais, livrai-nos da tentação do demônio, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira, fazei que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória com Teu Filho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós. Nossa Senhora Aparecida, fazei-nos dignos das promessas do Teu Filho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha nosso, Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Mãe Aparecida, abençoai todos os brasileiros, os que vivem, ao relento, os desempregados, os doentes. abençoai o Brasil, as crianças, os jovens, os idosos, de modo especial as crianças, no dia da criança. Nossa Senhora Aparecida, peça a Teu Filho, que abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cuidai do Brasil em especial, de nossas crianças. Amém. Amém.